A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, cheirão, mas como é um amigo da gente que sai correndo atrás da viatura assim. Rapaz, eu tô com o dó do cachorro, velho. Vai embora, meu filho. Descansar. É, é. Aí tem amor. Aí é amor, velho. Caralho, é isso que eu te falar. Subindo a viatura, tem base? Fala que é amigo, filho. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Vem, pai. Vem, pai, vem. 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 Tá bom. Vem. Olha o cachorro. Aí tem. É, que. É, que... É, que... Obrigado.